Tá barulhando tudo, esquece Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Só escutar o gemido, o barulho tá colocado Olha o barulho da cama, rank, 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 rank A jantela tá aberta, a Zé por vinho tá molhado, o barulho de porta Art de texato, mano, esse vizinho não entendem nada Eu cheguei espanhol meu leitinho, na cara de sua cadela, na cara de sua cadela Tudo escuro, na cara de sua cadela, mas dizia que a gude era insucesso com a mulherada A janela tá aberta, a Zé por vinho tá molhado, o barulho de porta Manda pra toda a tua fada, vai! Manda pra toda a tua fada, vai!